A Fórmula E vai realizar o seu teste de novatos na próxima semana e nenhuma mulher foi escalada por alguma equipe. Antes de comentar tudo com vocês, não esquece de deixar o seu joinha para impulsionar o vídeo cada vez mais longe, não deixe de se inscrever aqui no Elas na Pista para ficar por dentro de tudo o que acontece com as mulheres no mundo do esporte ao motor e também considera se tornar um membro apoiador para ter conteúdo exclusivo todo mês. Para quem não conhece, eu sou na telha de vivo e esse é o Elas na Pista! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Depois de 3 anos, a Fórmula E vai voltar com seu tradicional teste de Rooks ou novatos, ele que acontecia anualmente durante as temporadas, ficou aí desde 2020 sem ter nenhuma edição e agora vai acontecer na próxima semana, mais precisamente no dia 24 de abril, após a rodada dupla em Berlim. Então os pilotos vão disputar aí as duas provas no aeroporto de Tempelhof na Alemanha e no dia seguinte os novatos, os estreantes, os jovens ou não tão jovens competidores vão aí para a pista, que vai ser uma pista bastante desafiadora para eles porque vai ser de concreto, não vai ser asfalto, então eles vão ter que saber lidar muito bem aí com os pneus e eles vão ter aí esse dia de atividades para ter o primeiro contato com o carro do Gen 3. Esse é o primeiro teste de Rooks, de novatos, dessa nova geração de carros. Bom, o teste é para pilotos que não contam com nenhuma experiência prévia com o carro da Fórmula E e que tenha no mínimo uma graduação B pela FIA. O último teste aconteceu em 2020 e desde então diversos pilotos que chegaram a participar da atividade conseguiram fazer suas estreias na Fórmula E, como o Sacha Finestras, Jake Hughes, o Norman Nato, Nick Cassidy e o nosso brasileiríssimo Sérgio Sette Câmara. Bom, o principal objetivo do teste é incentivar novos e promissores talentos para que eles conheçam mais sobre a principal categoria elétrica mundial, além de mostrar os seus talentos no carro, nesse carro da terceira geração da Fórmula E, que é um carro extremamente potente, extremamente veloz e que estreou na temporada 2023. Então, na segunda-feira, os pilotos vão contar com duas sessões de três horas cada, então eles vão se revezar na pista, não vão entrar todos ao mesmo tempo, mas eu acho que vai ser bastante importante para eles terem esse contato de uma categoria diferente, um carro bastante diferente do que muitos deles estão acostumados, além de poder mostrarem, de fato, o seu talento. Eu sempre falo que categorias vitrines são muito importantes. Um teste de novatos pode ser considerado um teste vitrine para esses pilotos se mostrarem. Bom, alguns dos pilotos que vão participar da atividade não são tão rookies, alguns outros já são, mas enfim, né? Se eles não têm nenhuma atividade prévia, alguma experiência prévia com o carro da Fórmula E, então eles são considerados rookies. Bom, enfim, alguns nomes que vão participar aí são o Robert Schwarzman, o Linus Lundqvich, que é o atual campeão da Fórmula Índio, o Dino Darwalla, o Roberto Merri, o Daniel Kivet, esses aí eu não vejo tanto como rookies, né? Mas enfim, e o nosso brasileiríssimo Felipe Drogovich, ele que foi anunciado aí pela Marrinda. Bom, no passado, algumas competidoras já chegaram a participar desses testes, como a Jamie Shaddock e a Alice Powell. Inclusive, a Alice, ela ficou muito chateada que ela não foi chamada para participar do teste de rookies. Como ela já participou, então ela não é considerada rookies, mas ela ficou bastante brava, ela chegou até a comentar nas suas redes sociais que ela achou isso meio absurdo e tudo mais. Mas, deixando a Alice de lado, assim, né? Não deixando ela de lado, mas pensando de uma maneira geral das competidoras, eu achei uma pena elas não terem nenhuma pilota ter sido escalada e a gente não pode falar que são falta de competidoras, né? A gente hoje tem aí um leque extremamente gigante de competidoras jovens, outras mais experientes, mas que poderiam sim ter sido escaladas para participar aí da atividade da Fórmula E, como a Abipulim, por exemplo, ela que já tem experiência em diversas categorias, tem pódios, tem vitórias na W Series. Ela também correu na Fórmula 4 britânica e ela conseguiu andar muito bem. A gente tem a Nereya Marti, que também já mostrou ser muito veloz. As duas, né, estão aí na F1 Academy, que lança esse ano. A gente tem a Maya Welge, finalista do FIA Girls on Track Rising Stars, que correu na Fórmula 4 italiana. Nesse ano está fazendo a sua estreia na Fórmula Regional Europeia, ou a Freca, para os mais íntimos. Ela tem o apoio da Ferrari e também tem a Doriane Pim, que apesar dela estar focando a sua carreira mais para o turismo, mais para os protótipos, mais para o Endurance, ela também seria um nome bastante interessante, né? É lógico, eu não acho que a Doriane deve seguir esse caminho de fórmulas, mas eu acho que ela também seria um nome interessante. É uma pena, né, porque a gente sabe o quanto essas competidoras são difíceis de conseguir um espaço, tanto numa Fórmula 3, uma Fórmula 2, quem sabe uma Fórmula 1. Hoje a F1 Academy vai tentar suprir isso, né, vai tentar dar esse empurrãozinho que falta para preparar elas, para elas tentarem escalar essa escada bastante íngreme. Já é íngreme para os pilotos, para as pilotas então é mais difícil ainda. Então poder ter essa oportunidade com a Fórmula E, contato com um novo carro, contato com uma nova categoria, novas equipes, novos pilotos, seria extremamente importante para qualquer pilota que participasse. Muitos falam que a Fórmula E é fim de carreira, nenhum piloto deve almejar chegar na Fórmula E, mas eu não vejo assim. A Fórmula E é uma categoria mundial, reconhecida pela FIA, ela tem grandíssimos nomes no seu grid, pilotos muito experientes, pilotos muito talentosos. Então eu acredito que uma pilota estando na Fórmula E seria extremamente bom. Uma pena que esse teste de rookies preferiu chamar pilotos bastante experientes, como o Kivet, como o Merri, que, assim, a gente não pode considerar eles velhos, né, eles têm nem 30 anos, 30 e pouquinhos, mas eles já não estão aí mais no seu pico da carreira, eles não têm mais muitos anos pela frente. Enquanto isso, pilotos de 20 e pouquinhos anos, né, entrando agora, tentando dar os seus primeiros passos, ficam aí escanteadas, isso é uma pena. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, eu quero que vocês comentem aqui embaixo bastante o que vocês acharam disso, quem que vocês chamariam de mulher para participar aí do teste de rookies da Fórmula E. Comenta bastante, compartilha com seus amigos, que eu quero saber a opinião de vocês. Valeu, pessoal, por hoje é só. Até a próxima. E até a próxima.